Tô de namoro com uma moça certerona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura, já tem mais de 30 anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Já viu o cantor fumando? Menina nova, muito bom, comete medo Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de 30 Sem tudo distinto a gente erra na perdoa Panela velha pode ser de qualquer raça E africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos 40 anos Nascem os planos e o futuro da pessoa Em casa longe logo fica separado Porque a vida de casada às vezes enjoa Toda hora em casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário os problemas se amontoam Não interessa se ela é coroa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Casado pra ganhar os seus carentes Viver sozinho a gente diz a cor soa E num gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Eu resolvi o contrário dos meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Alô moçada estou chegando aqui agora Venho vindo lá de fora eu não posso demorar Eu sou mineiro sou caboclo e pertinente O meu pai era valente também gosta do azar Eu sou filho do tal de parada dura Só andei no escuro eu sou duro de roeio E agora minha gente abre a alha Vou mandar chuva de bala e meia dúzia vai morrer Aonde eu chego que só vejo um leão Juro que eu não acho bom Minha orelha logo esquenta Então eu ponho o ano e o tempo a misturar Digo agora vou tomar uma pinhinha com pimenta Se alguém também rincos a beber Meu sangue começa a perder Já dou início a brincadeira Pra dia em diante não é ninguém de pé Tô verona e mulher misturado com a poeira Eu sou mineiro na dor ou assim de mina E o tempo me domina Me chamo quebra teu pé Meio desse duit lenta camarada Só na base da penada Contra pé e telequete E a pinha trem também muda de lugar E a lua apagar e o sol vira balão Fiz tudo isso mas fiquei embaraçado Pois já ganhei o sol trancado Na grade de uma prisão